imagina uma criança vendo essa cena agora imagina uma criança me olhando nesse momento deve estar aterrorizada né assim ficarão os rivais em 2024 assim estão os rubro-negros hoje completamente aterrorizado com medo se borrando nas calças o estoque de fralda geriado que é esgotado em pleno janeiro de 2024 o Douglas Costa não veste mais a camisa do Fluminense cara e aí a gente precisa meter um aleluia né é quase um gol né é quase um gol né o Douglas Costa não vestir mais a nossa camisa é quase um gol com todo respeito aí a pessoa Douglas Costa né ele me enganou enganou a maioria de todos nós aqui que aprovamos aí a chegada dele eu aprovei a chegada dele eu admito que eu aprovei a chegada dele fiquei empolgado né o raio né o raio vem aí o raio o cara não fez um gol com a nossa camisa vinte e tantos jogos não fez um gol do raio vem aí eu beijo e aí o raio vem aí A CIDADE NO BRASIL